Olá, meu nome é Michele Brito e essa é a 15ª vídeo-aula dessa playlist onde estamos construindo uma aplicação utilizando o Angular 9. Na última vídeo-aula a gente já deixou pronto no TypeScript como implementar, como criar um formulário utilizando o Form Group e o Form Builder. E nessa vídeo-aula de hoje a gente vai construir então o formulário no HTML, certo? Então a primeira coisa que vamos fazer vai ser voltar aqui na aplicação e vim aqui neste arquivo Live Form Dialog HTML. Agora a princípio a gente tem um H1 onde eu escrevi Hi Michele e uma Div que com o Match Dialog Actions, certo? Então a gente tem um Title e um Actions. Então a primeira coisa que vamos fazer vai ser alterar este nome aqui, né? Colocar aqui Nova Live, que vai ser o título do diálogo. E aqui entre o Title e o Actions a gente vai inserir um Content. Para ficar um pouco mais fácil eu deixei aqui essa estrutura aqui salva. Então aqui eu vou dar um Enter e vou inserir esta estrutura, no caso uma Div com o Match Dialog Content, certo? Dentro dessa Div, primeiramente a gente tem um Form e é dentro deste Form que vamos criar todos os campos para inserir os dados da Live. Como que a gente utiliza este Form? Como que a gente liga este Form com o que foi criado no TypeScript? Bom, dentro dessa Tag Form, a gente tem uma classe de estilo CSS, né? Que a gente já vai inserir esses estilos aqui no CSS na sequência. Só que aqui o mais importante é este Form Group. Então a gente tem que passar aqui dentro dessa Tag Form qual que é o Form Group que vai ficar relacionado então esse formulário. Então eu vou voltar aqui no Live Form TypeScript e no caso é este Live Form que a gente criou na aula passada, né? Então eu vou copiar este nome e aqui dentro dessas aspas eu vou inserir o Live Form que é o nome do formulário que a gente vai então obter todos esses parâmetros para salvar essa nova Live. Então definido isso, agora o próximo passo eu já vou inserir aqui o CSS. Então eu vou abrir aqui um arquivo Live Form Dialog CSS e aqui duas classes, né? De estilos. Esse daqui do formulário onde ele está definindo a largura e esse daqui também onde ele vai definir a a largura de cada Match Form Field que a gente vai inserir agora na aplicação. Então já vou deixar aqui essas duas classes prontas. Essa daqui a gente já tem aqui no HTML, né? Aqui na Tag Form e essa outra a gente vai inserir daqui a pouco. Então aqui dentro olha eu coloquei que a gente vai inserir agora o nome da Live, o nome do canal, o link, né? Então vai ser um campo para cada um desses parâmetros. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui na documentação do Angular Material e a gente vai utilizar este componente que se chama Form Field. Então se eu vier aqui olha ele mostra alguns exemplos, né? deste Form Field, como input, select, text area. Então tem vários tipos. Só que a princípio a gente vai utilizar este mais simplesinho aqui, input. Então, como a gente já fez, né? Com os demais componentes do Material Angular, a gente vai vir aqui no exemplo, copiar o exemplo, então esse bloquinho de códigos, voltar aqui na na aplicação e colar. Então assim a gente vai já começar a inserir o Match Form Field no nosso formulário. Aqui em cima eu vou tirar esse aparência aqui que a gente vai definir apenas o estilo CSS. Então eu vou voltar aqui nessa classe que eu havia já deixado criada no estilo CSS, né? No arquivo, inserir aqui uma nova classe com este nome. Certo? Então assim já vai estar pronto é a definição de largura. Bom, o próximo passo aqui é mudar esse Match Label. Então, no caso, ele vai se chamar este campo, né? O Label vai ser nome da Live. Pronto. O Match Label já está pronto. Agora vamos para o input. O input, ele tem um input, o match input. E além disso, a gente precisa passar um outro parâmetro que se chama form-control-name. E o que a gente passa dentro deste form-control-name? A gente vai voltar aqui no TypeScript, vai pegar o nome do parâmetro que foi definido dentro de Live.Form e eu vou passar aqui dentro deste form-control-name. E agora que a gente já tem o form-control-name, a gente vai passar também o nome do input que vai ser o mesmo. Então, pronto. A princípio, a gente já tem o Match Form Field já construído para receber o nome da Live. E agora, a gente vai fazer, vai utilizar essa mesma estrutura para salvar o nome do canal e o link da Live. Então, eu vou copiar este Match Form Field aqui, duas vezes. O segundo aqui, ele vai ser, então, o nome do canal. Esse é o nome do canal. Vai ser o nome do canal. Vou voltar aqui no TypeScript e obter o nome certinho deste parâmetro que foi definido para passar aqui dentro do form-control-name. E também o link da Live, né? No caso aqui, eu vou colocar link completo. Mesma coisa, eu vou voltar aqui, pegar o nome do parâmetro, substituir aqui em form-control-name e no nome. Bom, até agora, a gente, então, já fez o formulário com três campos, né? E antes da gente conferir essa alteração, eu vou voltar aqui no Angular Material e eu vou até o componente de botão. Eu vou inserir um novo botão no Actions para que eu possa, então, salvar, né, essa Live. Para esse caso, eu vou querer utilizar este botãozinho aqui. Então, a gente vai pegar o exemplo, né? Aquele botão, ele é este daqui. Que usa a cor primária. E aqui a gente, no caso, já tem o Actions, né? O Match Dialog Actions. Então, aqui em cima, eu vou colar este botão, né? E a única coisa que a gente vai adicionar é o clique. Para que, quando ele for clicado, ele chame o método que a gente vai criar, que vai ser Create Live. Create Live. E aqui, eu vou escrever adicionar, adicionar Live. Com isso, agora, vamos na interface conferir essas modificações e ver se a gente já tem um formulário mais ou menos pronto, né? Então, olhem só. Agora, quando eu cliquei no diálogo, ele já mostrou três campos, né? Nova Live. Nome da Live. Nome do canal. E link completo. Porém, o botão adicionar aqui não apareceu, porque a gente ainda não criou no TypeScript o método Create Live, certo? Olhem só. Se eu voltar aqui, olha, ele me fala, deu um erro, que o método Create Live não foi encontrado, né? A gente ainda não implementou este método. Então, é isso que a gente vai fazer agora na sequência. Create Live, já até copiei aqui um nome. A gente vai voltar aqui no Live from Dialog TypeScript. E aqui embaixo deste método ngOnInit, a gente vai criar este novo método que se chama Create Live. O que que a gente vai, então, precisar fazer neste método? A gente vai passar a Live, né? Que tá vindo do formulário do HTML para o método Post que a gente criou no Service na aula passada. Então, pra gente acessar este método, primeiramente, a gente precisa criar aqui, iniciar no construtor uma instância dessa Service, né? Eu vou chamar de REST e se chama LiveService. Pronto. Agora, a gente vai chamar este REST, então. This.REST.PostLives, que foi o método que a gente criou na aula passada. E aqui dentro, o que que eu vou passar, então? Eu preciso passar a Live para ser salva. Então, this.A Live tá dentro de onde, né? Ela tá dentro do Live Form, certo? Ponto Velo. Então, dessa maneira, eu tô passando todo esse formulário. E aqui, eu vou colocar um Subscribble. Porém, nesse Subscribble, eu não vou precisar fazer nada a princípio. Então, eu vou deixar só aqui um Result e vou abrir e fechar Chaves. Depois disso, né? Feito isso, a gente precisa fechar a caixa de diálogo. Porque quando a pessoa clicar em Adicionar Live, ele tem que... o diálogo tem que ser fechado. Então, pra isso, a gente vai utilizar esse comando aqui que tá dentro desse método Cancelar. Que é o this.DialogRef.Close, né? Pra fechar o diálogo. E também é preciso resetar o Live Form. Então, a gente vai utilizar o this.LiveForm. O método Reset. E aproveitando, eu já vou copiar esse this.LiveForm.Reset e vou colocar aqui dentro do método Cancelar também. Porque quando o usuário cancelar, ele não quiser mais adicionar uma nova Live, ele limpa também este formulário. Então, agora sim. Vamos voltar aqui na interface e ver se a gente vai conseguir ter o botãozinho Adicionar aqui. Agora sim, funcionou, certo? Porém, como a gente colocou o Validators Required, todos esses campos são obrigatórios, né? Então, pessoal, a gente já pode tentar salvar uma nova Live, né? Vamos, então, fazer um teste. Só que antes disso, vocês podem ter percebido aqui que a gente não inseriu campo nenhum ainda pra colocar a data nem o horário da Live, certo? Então, o que a gente vai fazer pra já conseguir testar pra ver se o nosso método post está funcionando? Se realmente a gente está enviando uma Live para a API externa e essa Live está sendo salva no banco de dados. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar uma data já default aqui. Eu deixei essa daqui salva já pra utilizar. Então, a princípio, a gente já vai deixar esse formulário com a data preenchida. A data com a hora. A gente não vai preencher esse campo Live Time. Na aula que vem eu vou mostrar pra vocês certinho o porquê. E, no caso, os demais campos a gente já consegue passar os valores pela interface. Bom, vamos voltar aqui, então, na interface. E agora vamos tentar salvar uma nova Live. Eu deixei algumas lives aqui abertas. Vou pegar essa daqui do canal do Rodrigo Branas. Vou copiar o nome da Live. O nome do canal. E vamos inserir o link completo. Pessoal, o que é esse link completo? Eu posso vir aqui e copiar esse link? Não. Então, como esse link vai estar embutido na interface, a gente tem que passar um link um pouco, assim, vamos dizer, diferente. Pra mim, obter este link correto, eu venho aqui em compartilhar. E dentro aqui de compartilhar, a gente tem várias opções, né? Facebook, Twitter. E tem essa opção incorporar. Se eu clico aqui, ele me mostra este bloquinho de códigos aqui. E vocês podem ver que aqui dentro tem um link, olha, um source. Que é um link que tem, que ele pode ser embutido, né, em outras interfaces. Então, a gente precisa deste link pra salvar a nossa Live. Então, eu vou copiar esse link. Vou colocar ele aqui. E como a gente já deixou, né, default a data da Live, uma data qualquer que eu coloquei ali, a gente já vai, então, conseguir salvar o formulário como um todo. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. Ainda não foi feito o redirecionamento, né, pra quando a gente clicar em adicionar ele recarregar a página e tudo mais. Então, a gente vai ter que fazer isso na mão. E olhem só. Agora sim, a gente tem duas Lives, olha. Essa é a Live que a gente acabou de salvar. Então, isso significa que está tudo ok. O nome da Live, o nome do canal, o link correto do YouTube, né, o link embutido. E aqui, essa data, né, que eu coloquei 1 do 8 de 2020, às 20 horas. Que é a mesma que está aqui, né, 1 do 8 de 2020, às 20 horas. Então, pessoal, é isso. Nessa videoaula de hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, a gente já iniciou a criação desse formulário no HTML. E pra aula que vem, a gente vai finalizar esse formulário, inserindo, então, os campos de data e de hora. Certo? Eu espero que vocês estejam gostando. Essa playlist já está na reta final. Então, faltam apenas mais alguns vídeos pra finalizar todo o processo. E é isso. Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Até mais.